Distribuição Focos Filmes To the land of the lost To the land of the lost Zarno Versão Brasileira Centauro Versão Brasileira Centauro O pântano da neblina parece muito maior daqui. Vamos ver. Andamos durante meia hora a uma velocidade de uns 30 metros por minuto. Isso dá uma distância da caverna até o pântano da neblina de quase um quilômetro. Um quilômetro? Aproximadamente, Will. Que medo. Dá pra ver porque os pacunis não se aproximam daqui. O que será que tem sob esse nevoeiro? Amanhã vamos dar uma olhada pelos cantos. Acho que é melhor voltarmos para a caverna. A Holly está preparando um jantar completo. Frango, miolo de palmeira e pão de cenoura. E se há uma coisa que temos que aprender nesta vida, é que se uma mulher se prepara para nos fazer um jantar, não podemos nos atrasar. Mesmo se for uma mulher de apenas 12 anos. Tá bom, pai. Acho que ele está ferido. Sabe o que significa? Que quem começou esse trabalho deve estar por aqui para termina-lo. Falando nele. Vamos, vamos descer. Pensei que fôssemos fazer isso amanhã. Fazer o quê? Explorar o pântano da neblina. É, íamos, mas... Nossa, esse lugar me dá arrepios. Como saímos daqui sem passarmos pelo enfesado? Deve ter outro caminho em algum lugar, Will. O que é isso? Não sei. Acho que veio de lá. Então é melhor a gente ir para lá. O que é isso? Eu não sei. Vamos descobrir. Pai. Eu estou com a sensação de que... não estamos sozinhos. Não estamos. Will. Está vendo aquelas luzes ali? Luzes? Onde? Ali. Não estou vendo nada. Tem certeza? É, pai. Agora eu estou vendo. Parece que elas formam um desenho, não é? Um prédio? Vamos. O que é que é isso? Não sei, Will. Mas, obviamente, foi construído por algum ser inteligente. Parece um dirigível. Um pequeno dirigível. Se formos ligando as luzes mentalmente, parece um dirigível. Acho que tem razão. Pode ser algum tipo de avião. E o lugar dele não é aqui. Assim como nós. E como sabe disso? Simplesmente eu sei. É uma sensação que eu tenho. Pai, temos que sair daqui enquanto podemos. O que vamos fazer? Nós vamos bater na luz e dizer oi, tem alguém em casa, somos os machos e moramos na caverna ali? Não é melhor a gente conversar sobre isso antes? Will, já vi você enfrentar um tiranossauro de cinco toneladas apenas com um pedaço de pau. Mas era um enfezado, ele só poderia nos matar. Pai, me ajude. Tenho a estranha sensação de que alguém está cutucando meu cérebro. Como se estivesse dedilhando um arquivo. Vai dar tudo certo. Faça o seguinte. Me espere na saída do pântano da neblina. Sabe que eu não faria isso, né? Ir lá e deixar você aqui sozinho. Eu estou parecendo um bebê, né? Sim. Nós precisamos investigar isso agora mesmo. Pode não estar aqui quando voltarmos. Tá. Não vou chorar, Mingan. Tá. É sólido, mas invisível. Não sinto calor algum. Tem uma entrada aqui, Will. E vamos entrar. E vamos entrar. E vamos entrar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que encontremos alguma coisa que nos diga o que é e de onde veio. Estou tão nervoso que estou fazendo as luzes se moverem. A CIDADE NO BRASIL Socorro, ajude-me, por favor. Quem é você? Eu estava andando pela rua e começou uma terrível tempestade e relâmpagos. Que rua? Onde? Rua Ford, em Indianápolis. Rua Ford? Eu cresci em Indianápolis. Rápido, Will, pegue o outro braço. Vamos tirá-la daqui. Onde estou? Cuidado onde pisa. Vamos te levar a um lugar onde estará salvo. Não se preocupe. Não vou deixar nada te fazer mal. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Pai, Will, onde vocês estavam? Eu quase morri de preocupação. O jantar quase estragou. Sharon, esta é minha filha Holly. Holly, esta é a Sharon. Onde você a encontrou? Holly. Desculpa, pai. Eu não quis ser grossa. Tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Holly, o seu pai me disse que aparentemente eu passei através de uma coisa chamada Portal do Tempo. De onde você é? Você acredita que morávamos na mesma rua, na mesma cidade? Nós dois somos de Indianápolis. É. Viu que coincidência, Holly. Estudamos até na mesma escola. Pilmore High. Que cheiro bom. Estou com tanta fome. E tinha o Sr. Javelin. Ele era o vice-diretor dos meninos. Ele tinha alergia crônica e vivia pelos corredores e fazia assim, olha. E usava uns óculos engraçados que caíam assim no calombo do nariz. Ele acompanhava todos os bailes, sabe? E nós sempre o víamos espreitando nos arbustos como um detetive. Espiando todo mundo. Era muito bom. Mais bolo de cenoura, pai? Não, não. Obrigado, Holly. Quem era a vice-diretora das meninas quando você estava lá? Srta. Tanner. Srta. Tanner? Sim. Ela também estava lá na época. Ah, que mundo pequeno. Universo pequeno. Pequeno acho que é onde estamos. Holly, o jantar estava ótimo. Obrigada. Sabe de uma coisa? Não acredito nela. Como assim? Eles são da mesma cidade, moraram na mesma rua, foram para a mesma escola, conhecem até as mesmas pessoas. Mas como ela ia saber todos esses nomes? Eu não sei. É como se ela tivesse lido o anuário da escola do papai. Você acordou cedo. Onde estão os outros? O Rick e o Will foram buscar água. Como gosta dos ovos? O quê? Ah, não muito moles. O papai gosta dos dele... Quase duros. Como você sabe? Imaginei. Espera que eu vou por a mesa. Ah, você já fez isso. É tão estranho ver quatro pratos. Quer dizer, é que durante muito tempo foi o Will, o papai e eu. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava com o vestido branco engomado, usando luvas e sapatos de couro. Estávamos esperando para ir na casa da minha tia. Eu estava sentada na balança da varanda e veio o cachorro do vizinho com as patas sujas de lama e pulou em mim. E eu fiquei com o vestido todo sujo. Aconteceu a mesma coisa comigo. Era o cachorro da Fanny. Bom, acho que isso acontece com todas as garotinhas. Não está com calor? Não. Puxa. Will, ela é muito estranha. Ela nem fica suada com esse calor. Sei que frequentou a mesma escola que o papai, que conheceram as mesmas pessoas, mas me contou coisas que aconteceram comigo. Eu sei, é muita coincidência. Mas isso não importa tanto. O que é? O papai sente tanta falta de alguém da idade dele para conversar, que talvez ele não possa vê-la como nós a vemos. Mas eu acho que preciso pelo menos tentar falar com ele. Mas o que você vai dizer? Que ela é perfeita demais? Ô, pai. Sim, Will. Não me entenda mal, mas todas essas coincidências com a Sharon não te incomodam? Ah, bom, nós temos muita coisa em comum, né? É isso que eu quero dizer. Muita coisa. Não acha que ela é perfeita demais para ser verdade? Will, isso é esperado. Frequentamos a mesma escola e... Ela é uma pessoa maravilhosa. Sabe, você não sabe o que é, filho? Quero dizer, você e a Holly podem conversar um com o outro. E claro, eu amo muito os dois. Nós conversamos, mas... Não é a mesma coisa. Isso. E todos precisamos dela. Precisamos dela como parte da família. Será bom para a Holly. Ela é outra mulher. Alguém com quem conversar. É, eu sei. 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 A coisa que senti quando estávamos no pântano. Dedos frios cutucando o meu cérebro. Acho que estou sentindo isso também. É horrível. Agora eu entendi. Vai ficar bem pior se seguirmos o papai. E aí, eu sei. Muita parte da prova, Mestre, para a sua casa. É assim. Seja você o que for, solte-a. Sou Zarn. Mantenha soltá-la. Ela não é minha prisioneira. Mantenha a calma, por favor. Calma? O que fez com ela? Não fique emotivo. Pense calmamente. O que você fez com ela? Não fiz nada com ela. Ela é minha assistente de pesquisas. O que quer dizer com assistente de pesquisas? Terráqueos adultos irradiam emoções como o fogo irradia calor. No momento, você me parece como um fogo sem chama. Sou muito sensível às emoções. A Sharon é sensível também, mas não às emoções. Eu a mando para os planetas de seres humanos, onde não posso ir. Ela aguenta o calor. Eu não. Não acredito em você. Ela é Sharon Williams. Nasceu na mesma cidade que eu. Frequentamos a mesma escola, Fillmore High. Nós dois somos de Indianápolis. Ela não pertence à sua espécie. Ela pertence à nossa, de seres humanos. Eu mandei a Sharon para estudar vocês, pensando que entre os 31 mil tipos de seres humanos deste universo, você e sua família poderiam ser diferentes, mas são todos iguais. Vocês, seres humanos, ficam vagando, batendo nos arbustos com paus, esmagando tudo que não responde suas perguntas e se prostrando perante sua própria ignorância. Tudo isso não importa. A Sharon pertence à sua própria espécie. Pertence a nós. Vocês, Terrak, os matam os da sua própria espécie. Nem todos nós. Ela é sofisticada demais para você. Afaste-se. A Sharon vai comigo. Pense nas consequências dos seus atos. Ela não é para você. Rick, por favor, volte. Eu não sou do seu planeta. O que ele fez com a sua mente? Tudo bem, tudo bem. Chega, chega. Ela é sua. Leve-a. Leve-a se conseguir. Sharon, tudo bem agora. Você vai para a caverna comigo. Não me toque. Sharon! Eu disse a você. Desculpe, Rick. Eu não sou para você. Eu não sou do seu planeta. O Sr. Jablin, o vice-diretor dos meninos, você lembra dele? Ele tinha um problema crônico de alergia. Boa noite, Rick Marshall. Eu disse que as mãos dela eram frias. Nós tentamos te avisar. Eu sei que sim. Eu devia saber. Mas acho que queria muito ter alguém para conversar e... acreditei no que queria acreditar. E fiquei cego para o resto. Obrigado. Pelo o que, pai? Por serem reais. Eu não consigo respirar, mas não consigo vergonha. Quando eu me olhando, Du modo que crescer, Eu não consigo acredito iverse everybody В曾 광 James Eu quero acreditar 호, eu tenho muda, eu перемaudei Na accused deトミー Living in the land of the Lord